Meus amores, bom dia! Tô firme na minha caminhada, já desci o morro Já tô indo lá no mercado Depois eu vou subir a pé, tá? Aí eu vou gravar um pouco Eu continuando descer, vim lá de cima, ó Lá de cima que eu vim, ó Lá do salário E tô descendo Cada casa bonita que tá sendo feita Nesse condomínio aqui, ó Olha, a gente vê As coisas mais ou menos Depois, ó Essas casas vai tomando formato Vai ficando as coisas lindas Tô descendo Tô descendo Tô indo lá pro mercado Chegar lá, nós vamos ver mais algumas coisas Que eu vou ver alguma coisa pra fazer receita Eu vim comprar coisa pra receita Que vocês vão saber depois, tá? Tô indo Daqui a pouco vocês vão ver Não vou ficar gravando a caminhada toda, não Mas na hora que eu subir eu gravo mais um pouquinho Olha lá, casa bonita também, ó Vai mudando As pessoas têm uns gostos pra fazer as coisas, né, gente? Impressionante Tô indo Essa casa há pouco tempo começou a fazer E aí Como é que é rápido? Vai rapidinho Até já, nós estamos indo no mercado No supermercado No supermercado que eu vou comprar alguma coisa Pra gente fazer a nossa receita, tá? Meus amores, olha, eu aqui na caminhada ainda encontrei uma amiga minha, Josélia E, ó, Josélia, ó, um beijão pra você e um beijo pro seu irmão, ó Maurício, um beijão pra você, meu amor Tô fazendo a minha caminhada e vou conhecendo todo mundo aqui que eu já conheço E eu vou falando com o Hugo, o outro E eu vou continuar a caminhada, meus amores Agora eu vou comprar banana barata lá na frente, tá? Até já, meus amores Meus amores, tá fazendo a caminhada pela praça Agora eu vou aproveitar a minha caminhada Já tô cá embaixo E vou passar na quitanda Depois da quitanda eu vou pra casa Tô aproveitando pra andar e já fazer as coisinhas que eu tenho que fazer na rua Lá na frente Eu vou na quitanda e depois eu vou pegar o ônibus pra Pra casa Que eu já comprei Um negócio que eu vou fazer a receita logo Pra gente Agora eu vou Na quitanda que é lá na frente Pra mim ir Vou ver o que que eu compro ali, o que que eu acho de promoção Pra gente poder pegar o O buzu Pra ir pra casa Aqui é a praça Getúlio Vargas Tá, meus amores Tô indo Lá pra frente Quitando Ainda tá lá na frente Eu tô caindo na caminhada Você estava querendo me ver Fazer caminhada de novo Olha eu aí Eu não vou nem passar naquelas lojas ali Ali no Japa Se não eles começam a conversar comigo Aí eu paro ali Não tem nem tempo de sair Eles me prendem com conversa, meus amores De tanto que eles gostam de estar conversando comigo Ai, final tá fechado Vamos Eu vou comprar Sabe o que? Um Vic Pirena Por causa dessa gripe Esse resfriado Eu tomo logo Passa na hora Vou dar um tempinho aqui Que eu vou entrar na farmácia Então eu vou comprar um Vic Um chazinho pra tomar Meu amor A promoção aqui tá retada Olha Espinafre 29 centavos Vou comprar Vou comprar já dois Menina Tudo baratinho Vou levar uns dois Oi meu amor Eu vi Tô com um monte de alho Comprei a onze e pouco Menina Aí não Aí meus amores Comprei a alho A onze e pouco Tá cinco e pouco Baixou bem Eu já comprei duas Mas tem umas que tá sem folha Ela dá muito fácil Oi? Ela dá muito fácil Olha quanta folha boa no chão Vou ver o troço Que eu não perco nada Tomate um e noventa e nove Ah, eu vou levar É um alface Eu vou fazer feira Gente, ó Eu vou fazer uma feira aqui Eu não vou comprar mais de cinco reais Porque as coisas é bem baratinha Dá pra você comprar legume A vontade A vontade Esse hortelã tá tão bonito Depois eu boto o galinho na água Pra plantar Olha essa Olha essa verdura aqui Vou levar essa verdura Não vou levar muita coisa não, tá? Vou levar um tipo de fruta Só que tem uma coisa Ó, eu vou comprar tudo aqui Depois eu vou mostrar pra vocês Meus amores Não dá pra me gravar tudo assim comprando Vou comprar e depois eu vou mostrar pra vocês Vou ver se eu compro só cinco reais de feira Depois eu mostro Estão quase chegando em casa de ônibus, meus amores Meus amores Meus amores, vocês gostaram do trajeto que eu fiz? Eu fui daqui, desci Cheguei lá no Serra Azul Peguei o ônibus Fui até num pedaço No centro Andei mais um pedaço a pé Voltei, fui na quitanda Encontrei amigos na rua Voltei Fui naquela quitanda achar balana Mas em conta não achei também Então eu peguei Falei assim Bom, hoje Como vocês estão com saudade de me ver fazer as caminhadas E eu já aproveitei Já animei Já fui fazer minha caminhada Fui lá, voltei Fui vendo o preço das coisas Pra pechinchar, né? Você viu o preço do espinave? R$0,29 cada um Quer dizer que R$0,60 você compra dois molhos de verdura? Comprei um alface, um tomate Comprei umas coisinhas lá Tomate, alface e almeirão Almeirão não chicória E comprei Ia comprar banana Acabei não comprando a banana Só sei que eu fiz uma feirinha lá na rua Com a pepimentão Pra fazer uma receita Que eu vou fazer agora de tarde pra vocês E já cheguei em casa, meus amor E quero aproveitar Falar pra vocês Dar obediência a vocês Do dinheiro que a gente tá pedindo pro menino Já tá tudo certinho, tá, meus amor? A Paty vai tirar o vídeo do ar Porque tinha mais ou menos Já tem mais de uma semana Que a moça falou pra mim Que só faltava R$86 Então, já tá mais esses montes de dias E nós vamos tirar o vídeo Eu agradeço a vocês que ajudaram, tá? Muito obrigada mesmo Deus abençoe vocês Que não deixa faltar nada pra vocês E quero mandar um... É o menino da vaquinha Que vocês perguntaram E mandar um beijão também pra Maria Pra Rose Pro Julião E pra Gisele Um beijão pra vocês, meus amor E desculpa demora Alguns beijos Que falta ainda eu mandar Eu vou mandar logo mais, tá? Teve mais pessoa que fez aniversário Que eu tava lendo o WhatsApp ontem E não anotei o nome Mas eu vou procurar o nome E manda o beijo logo Tá, meus amor? Então, ó Boa tarde pra vocês Desculpa o vídeo Tá saindo tarde hoje Porque nós, de novo Ficamos sem internet A partir da manhã Então, pra gravar A gente não precisa de internet Só que pra botar o vídeo pra vocês A gente precisa da internet Tá, meus amor? Então, ó Beijo Amo vocês